E o pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou a reparar aqui em coisas diferentes, não estão? Vou começar aqui por cima, o novo logotipo, entre aspas, do canal, AC, digo lá se está a girar ou não, foi a minha namorada que fez, portanto, digam aí nos comentários o que é que acham aqui, pronto, deste novo cenário no canal, também temos aqui atrás umas LEDs, não sei se dá para vocês repararem, tem aqui várias cores, tenho aqui o comandozinho, vamos pôr aqui um vermelhinho do Benfica, que não está lá nada bom, estou a gravar este dia, este vídeo, um dia antes do Benfica ser goleado pelo Ajax, provavelmente, mas pronto, pronto, tenho aqui várias cores, podem ver, mas vou deixar aqui no neutro, que é para não haver aqui nenhum tipo de clubismos, mas vamos ao tema do vídeo que é pack opening, mais um no FIFA 22, tive um vídeo em que montei um draft e no fim fiz um mini pack opening, não foi um pack opening a sério, mas acabou por ser um mini pack opening, e agora sim, temos um pack opening a sério, e mesmo mesmo a sério, porque vai sair um icon no pack, vai sair porque é um pack com garantia de icon 89+, ok, é um icon médio, vamos deixar esse para o fim, obviamente, portanto, fiquem até ao fim deste vídeo, mas antes disso, temos outros packs para abrir, algumas player picks, e packs bons, ok, não pensem que só o de icon é que vai ser bom, até porque há muitos icons que não são lá muito bons, ok, mas pronto pessoal, espero sinceramente que tenham gostado da ideia para o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele forte like, subscrever o canal e ativar as notificações, para este vídeo em meta de 25 likes, vamos lá então partir para o vídeo. Ora portanto, temos aqui 22 packs, já a contar com o pack da icon, mas antes de irmos para os packs, temos, como eu tinha dito, player picks, 10 player picks de 80+, pode ser que saia alguma coisa, ok pessoal, às vezes estas player picks, teoricamente, com 80+, pensa-se que não é assim muito, mas é de 80 para cima, portanto, portanto, nunca sabe, nunca sabe se não pode sair aqui alguma coisa boa, e já a desvendar aqui um pouco como vai ser o pack da icon, nós, eu vou abrir o pack da icon, eu vou desligar logo a seguir a televisão, e aí na edição vou vos tirar a imagem da tela, vocês nem eu vão estar a ver quando o pack estiver a ser aberto, vou pular a animação, mando o jogador para o clube, e depois vamos ao clube pesquisar por nacionalidade o icon. Eu acho que é mais emocionante assim, deixa-nos mais na expectativa, do que se for, abríssemos o pack diretamente. O que é que acham? Digam também aí nos comentários, que é sempre importante eu saber a vossa opinião. Vamos lá então abrir, começar, sei lá, aleatório, por aqui, vamos ver o que é que vem pessoal. Ok, 83 com o A-Test, já não foi mal, já não foi mal. Segundo, eu não sei se disse, mas são 10 player picks. Após, parece que é garantia 83, nível a Ibera, que só por ser da Premier League, uma questão de químicas para futuros SBCs. Após, eu busco nem o McTominay, porque é o que não tenho. Vamos aqui para este primeiro, pode ser que esteja aqui reservado um bom jogador. Nem por isso. Reguino. Até agora, nada de especial mesmo, mas... Mas nada, mais um mount. Sim, PSBC, pronto. Não é nada de muito absurdo, mas... Olha, Coutinho. Coutinho. A nova carta, pelo menos quando eu estou a gravar este vídeo, deve estar a sair dia 6 de Março, entretanto não haver nenhuma alteração. Nem é uma diferença temporal muito grande. Mas, pronto, vou escolher aqui o Coutinho, o menor até agora, principalmente por serem formos. Uns mais uns, não sei quanto é que faltam. Olha, primeiro o local de pessoal. Screener. Claro, pronto, não é nada de especial. Eu nem estou a contar muito para estes jogadores que vou abrir aqui, para a minha equipa. Se quiser ir a seguir, até já vos mostro a minha equipa. Não é nada de especial. Vocês, alguns que me conhecem, sabem que eu no FIFA, pronto, online não sou lá grande coisa. Não me assisti a ele porque não tenho. E acho que agora é o último, é mesmo? É agora. É agora, e aí? É. Vamos passar para os packs. Tem alguns packs interessantes. Alguns 80+, 82, 83+, e acho que até tem um 84+, entre outros. Vamos começar por este pack de ouro. Para aquecer. Não veio nada. Já era de esperar. Só ver quem era. Era o Vargas. Vamos abrir aqui este 80+, É basicamente a continuação do SBC, o Player Pick. Dos Player Pick que estávamos a abrir há bocado, só que agora não é em Player Pick. Vem aqui o Xuel 82. Vamos a mais outro destes. Tem garantia de 80+, O último não foi muito bom, mas... Ok, pensavam que ia sair ao alocado, mas não é tela. Temos então aqui o Tiago Silva 85. Já é melhorzinho para SBC. Só ver o que é que vem eventualmente por trás. Nada de mais. Bem, vamos abrir aqui um pack. Por acaso eu abri há bocado, um objectivo qualquer. Tem dois jogadores de 75 a 83 de overall. Não estamos à espera de grande coisa. O máximo é 83. E é 83. É. A EA é muito sacana. Quando é assim jogadores mais fracos, ou packs de garantias mais fracas, manda o melhor. Mas depois, quando é tipo 81+, manda o 81. Não sei se vocês já perceberam disso. Vamos abrir aqui uns de 75+. Também é muito difícil sair algo interessante. Mas às vezes vem. Ok? Aqui vem uma tela. Já não é muito comum. E é o Haki. Não. É o... Não. O Haki Tits. Acho que agora é 82. Portanto, é o Kovacits. 80 e 3. Mais um de 75+. Vamos lá ver se temos um pouco mais de sorte neste segundo. Ainda foi pior. É como eu disse. Toco Ekambi. Pronto. É como eu disse. Não espero muito destes packs. Tem aqui ainda 2 de ouro, pelo menos. Tem aqui alguns de ouro. Vamos despachar estes packs ouro primum jumbo. Não sei se isto é bom ou não. Já vamos descobrir. E de facto, não é nada bom. O espanhol MC é o Pedri. Que, se fosse no FIFA para aí 24, 25, se calhar já não era assim tão mau. É um jogador com muito potencial, de facto, o Pedri. Para não ser só packs maus tudo uma vez, vamos abrir aqui estes 82 maus mais. Que é para também não sairem assim para avançar no vídeo, quando é os packs maus. Porque, às vezes, os packs maus trazem os melhores jogadores. Isto não é tanga. É mesmo verdade. Aqui veio o Piqué. A nível do overall é até razoável. Pronto. Para game é impensável. Bem, até agora, um único all-cout e foi nos player picks. De resto, ainda tivemos algumas telas e tal. Vamos lá ver. Este não disse é um premium ouro Jum 26. Veio aqui o hauler da atual equipa da semana. Eu não vos disse se devia ter dito, porque vocês já não se devem lembrar de que evento é que está a decorrer nesta semana de 22 de Fevereiro. Pronto. Este pack é non-trade. Portanto, não dá para vender. O evento. Pronto. Temos esta equipa da semana, que tem o Sterling 90, o Royce 86, o Fakir 86. Nada de especial, como já tem vindo a ser habitual. Mas, para além disso, temos aquelas cartas das Champions, da Europa League e da Conference League. Tem algumas interessantes que podemos tirar. Vamos a mais um pack de ouro. Eu acho que o de ouro é o último. Se não me engano. Já estamos a chegar ao momento decisivo do Icon. Aqui também não vem nada. Só vê quem é. É o Reguilhão, outra vez. Restam-nos apenas 12 packs. Vamos abrir aqui este variado de jogadores. Acho que também não é assim grande coisa, pelo menos dos que eu já abri. que seja trade-able. Pessoal, eu não me lembro. Juro que não me lembro se é trade-able ou não. Espero que se... Quero dizer, como o mercado está este ano, se não for trade-able, é um bom super-sub. Muito bom mesmo. Olha para aquele 97 de pace, 87 de condução, que é dribble, eu tenho isto em brasileiro. 86 de finalização. Será que está a valer, pessoal? Ai, está por volta de 40 mil. É pena, é pena. Bem, eu gostava a dizer que aquele pack variado era mau, mas de facto, é verdade mesmo o que eu estava a dizer. Quando abria daqueles packs, nunca me saía nada. A grande maioria das vezes. Já a primeira carta especial, este é 83 mais, e não é walkout. Portanto, temos aqui o Griezmann. Vamos abrir aqui um mega pacote, pessoal. Acho que ainda tem os packs lá mais para a frente, mais fraquinhos. Mas também gosto de ir intercalante. Mais uma tela. Era... Não era menu. Onde é que eu vi era menu? É colombiano, zapato. Faltam 9 packs para o fim. Vamos abrir um pack eletro. Este também não costuma ser lá muito bom. Acho eu. Acho eu. Isto é tanto pack que uma pessoa já nem sabe. Portanto, é português, avançado. É o André Silva. Último pack que não tem garantia de overall, e é assim mais fraquinho. Há ali uns que não tem garantia de overall, mas teoricamente são melhores. Aqui é 83 mais. Argentino guarda-redes é o Emiliano Martinez. E aqui o Moussa Marega. Está o homem. Outro mega pacote. Relembro, garantia 82 mais. E é exatamente 82. Vejam como aí é. Lembram-se daquele que abrimos no início? De 75 a 83, veio um 83. Que era o máximo que podia vir. Aqui o mínimo era 82. E veio exatamente 82. Aqui um que também é garantia 82 mais, mas não é mega pacote. É pack eletro de jogadores raros. Este é o nome. E aí, por favor. Pronto. Pelo menos já foi 83 mais. Então o Maguire. Vamos abrir aqui um de 81, 89. 10 jogadores de 81, 89. E aí, agora manda lá um 89. É o AllCout. Primeiro em pack. Suárez. Ok. Por ser 88 e por conta dos SBCs, ainda deve valer uns 40. Pai. É, mas não é tradeable. Ok. Ok, Tiago. Dois walkouts no mesmo pack também. Quando é para mandar, a EA mandou logo tudo. Pronto. Não é tradeable. Não dá para vender, como é óbvio. Ih, calhanos aqui outra vez o Maguire. Ok, agora são teoricamente packs bons. Pack de jogadores. Rule Breaker. Daqui quem é que eu quero? Rudiger. Era interessante. Arnold também tem uma carta interessante. Depois temos o Dembele, que também é fixe. Não iria ser titular na minha equipa, mas era fixe. Ah, agora que fui aqui ver que deu-me uma branca. Temos o Foda no 88, que era a carta que eu mais queria. Sem dúvida. Logo, o que eu mais queria é que eu me fui esquecer. Depois também tem outros gols interessantes. Até o Haaland. Mas, de facto, o que eu quero mais é o Foda no 88. Está aberto. Pessoal, eu sou mesmo estúpido, mas estúpido. Eu pensava que era o Closter, mano. E que eu agora que estava a ver, vi ali o Closter, nem me estava a lembrar do Rudiger, que foi um dos que eu mencionei antes de abrir o pack. Pessoal, muito bom. Muito bom mesmo. Para mim, ok? Para mim. Atenção, estou a dizer isto para mim. Que é uma carta boa. Na minha opinião, é uma carta boa. Lá este packzinho, 84 a mais. É um all-out, vem. Não sei se é porque é em forma. Avançado. Mitrovic. É um all-out. E há 86. Bastante bom. Aqui um Man of the Much. E outro. No Dom Belé. Carta fixe. Carta fixe, pessoal. Opa! Agora é que eu me estou a deparar. Um. Um. Dois. Três. Quatro. All-outs no mesmo pack. Eu acho que isto nunca me tinha acontecido. Também temos aqui este. Pronto. Se isto fosse 3-0, ainda valia uns 10k. Pá aí. Depois de um D-D. Este pack foi muito bom para a SBC. E há às vezes aqui alguns jogadores interessantes para a minha equipa. E aqui. Uma data de repetidos. Mas pronto. Bem, eu acho que este já pode ser considerado o melhor pack opening do canal. Acho que sim. Também já só houve um no FIFA 21. E o outro Mini já no 22. Também não foram lá a grande coisa. Vamos a esta lembrança de craques do futuro. Vem uma Winter Wild Card. Rafael. Não. É o Semedo. Nelson Semedo. Não sei. Olha. Por acaso estava a precisar de um lateral direito. Tenho a Spilliqueta. Exatamente esta carta. O Winter Wild Card. Vamos lá ver. Parece até ser fixe. Olha aí que vai para o lugar dele. Pessoal. Respirem fundo agora. Porque vem aí o pack de Icon. Repito. Vem aí o pack de Icon. Estão ali a ver. 89 mais. Médio. Não é que seja médio que seja mau. Que seja um pack mau. O que é que pode sair aqui que eu queria? Ronaldo Fenomeno. 94. É o melhor. Ponto final. O Bullitt. Também era excelente. E tantos outros. Vieira A. Matthaus. 91. Tantos outros. Roberto Carlos. Que acho que é 88. Não sei. Não vale a pena estar aqui a ajustar ao Braz. Há um leque ainda grande de jogadores que podem ser interessantes. Mas também é um leque muito, mas muito grande de jogadores que não são interessantes. Portanto. O pack está aberto. Ou está a abrir. Desliguei a televisão. Pessoal eu nunca fiz isto na vida. Estou com medo que isto não dê certo. Pá se não der. Fá mal. Pulei. A animação. Já lá deve ter aparecido. Mandei para o clube. Já deve ter desaparecido tudo. Resultou. Estão ali a ver. Estou à altura de vermos então a minha equipa. Pronto. Não é nada de especial. Temos aqui o Aspilicueta. Como eu estava a dizer. O Rudiger vai já para o lugar do Van Dijk. E pronto. Aqui há alguns jogadores até que interessantes. Clique no triângulo. Resultou. Portanto. Aqui no TZ. Que é que podemos ter? Tunísia não há. Turquia não sei. Na dúvida. Não sei se há Icon. Atenção. Era o que eu queria dizer. Uruguai não sei. Suárez. Ainda me pergou um susto. Ucrânia. Shevchenko. Era interessante. Não é. Daqui está tudo. S. São Marino. Suíça. Acho que não tem. Mas. Pessoal. Estou aqui. Ansioso. Acho que vocês aí desse lado também estão. Portanto. Se tiverem a curtir o vídeo. Deixem-vos like. Senegal. Não sei. Tem o G.E. Que poderá vir a ser Icon. A ver. Sérvia. Não sei. Também não é Sérvia. E temos a Suécia. Tem o Larsson. Não é o Larsson. Portugal. Deixamos para o fim. Vou deixar o top 9 para o fim. Se não for nenhum. Dos outros. Plony. Acho que não tem. Eu fico sempre com medo. Quando digo. Acho que não tem. Ainda me aparece ali um. Um que não presta. Pero não tem. Giggs. Não é? Nem sei se o Giggs é bom ou não. Só estava. A dizer por dizer. Ok. Tem aqui. Rússia e a China. Acho que era fixe. Não é? Roménia. O Ráji. Não é o Ráji. A República Checa. Tem o Nedved. Não é o Nedved. Provavelmente deve ter mais um ou outro. Do que o que estou a dizer. Mas enfim. México. Acho que tem o Hernández. Marrocos. Não. Marrocos. Não tem. Agora tem. Erogaço. Maçónia do Norte. Não tem. Nigéria. Tem o. Ococho. Não é o Ococho. Eu acho que é do top 9. Na Oréga. Não tem. Podia ser o pai do Haaland. Mas não está no FIFA. Só o filho. Inglaterra é para o fim. Hungria. Buscas. Buscas era fixe. Digo já. Acho que é 89. Que é o médio. Holanda. Itália. Inglaterra é para o fim. Kine. Não queria o Kine. Boa. Até me assustei ali com aquele gajo. Um token do Inter Wild Card. Islândia e Indonésia. Não. Irlanda no Norte. Uh. Acho que o Besset era fixe. Ai o susto. Ai o susto. Pessoal. Ilhas Faroe. Irão. Kosovo. Jamaica. Japão. Tem o Nakata. Por favor. Ai meu Deus. O Nakata era dos piores. Pessoal. Nakata era dos piores. Jamaica não. Luxemburgo não. E não. Dinamarca. Eu acho que não tem. Tem tem. Tem tem. Já sei quem é o... Laudrup. Laudrup. Tem da Dinamarca. Pelo menos não é o Icon que me cadou. Eslovénia. Na dúvida. Nem tem nenhum jogador esloveno. Egito. O Salado aqui uns anos. Eslováquia será que tem? Não tem nada. Tem o... O Screener. Né? Que acabamos de tirar há pouco. Escócia e o Dalglish. Não sei se é bom ou não. França é para o fim. Finlândia. Litman ato já não tal. Acho que só teve para ir até o 19 ou 20. Se caderno ainda está aí. Eu estou aqui a dizer uma maluquice qualquer. Gan S.N. Eu acho que o S.N. Era fixe. Não sei se essa carta do Medium é... Do Icon Médio é bom ou não. Gabão. O Alba daqui uns anos. Georgia não tem. Grécia acho que também não. Lá Codinhos. Que defendas muitas à manhã. No dia... No dia a seguir que eu estou a gravar o vídeo. Obviamente. Mas acho que nem ele nos vai salvar. Croácia acho que não tem. Tem, tem. Tem, tem. E aparece lá o Succar. É o Succar acho que é o único croata que tem aqui. Coreia do Sul não. Nem do Norte. Eu acho que não me escapou nenhuma até agora. Eu posso não ter escapado. Mas acho que não. China não tem portanto Costa do Marfim. Ele tem alguém. Tem alguém da Costa do Marfim. Acho eu. Mas pronto. Não é o caso aqui. Camarões não. Não. Ai que era o ETO. E o ETO era fixe pessoal. Era muito fixe se fosse o ETO. Colômbia na dúvida. Não tem. Canadá. Não tem pai não. É só mesmo para mais ter a certeza. Letra B. Estamos a chegar ao momento decisivo. Este vídeo deve estar a ficar longo. Aguentem aí. Vai sair o momento do IAC. Não tens de me apelar o vídeo pessoal. Atenção. Não tens de me apelar o vídeo. Porque. Para ficar aqui com a emoção. Senão isto não tem piada. Porque aqui na fase. Não tem. Bulgária. Stoetkov. Acho que também não era grande coisa. A Bélgica. Acho que não. Não tem nenhum Icon. Era isso que eu queria dizer. E chegamos ao A. Armédia. Não tem né. Há muitos que eu tenho a certeza que não tem. Mas só. Só por estar aqui um bocado nervoso. Também é que estou a procurar. Óbvio que a Austrália não tem. É assim pessoal. Se chegámos onde eu queria. Ao top 9. Vamos lá ver. Brasileiro. Ficava contente. Claro que há alguns brasileiros que não são tão bons. Mas. A maior parte é fixe. Espanhol. Depende. Argentino. Tem o Maradona e mais quem. O Véron. Não sei. Eu vou começar. Para a Itália tem alguns. Para o gato dos era feio. Se o gato dos saísse aqui era feio. Mas vamos ter a Itália. Portugal. Se vier o exébio. Acabou o vídeo. E aquele Cristiano Ronaldo. O quanto me assustou. O quanto me assustou. Aquele Cristiano Ronaldo. Inglaterra também tem jogadores maus. Pessoal. Desde que comecei no top 9. Cada vez que vem. Eu penso que é a Icon. Cada vez que eu abro. Holanda. Gullit. Gullit. Não é. Ui. Ui. Brasil. Se for o caso. Deixe para o fim. Portanto. Todos aqui debaixo já estão. França. Também deixo para penúltimo. Se for o caso. Espanha. Que não seja. Argentina. Morri. Morri. Quando me apareceu aquele Martínez. Ai Alemanha. O que é que tem bom a Alemanha? Matá-os. Só sobra a Alemanha. A França e o Brasil. Queres matar de susto. Vierrá. 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 Ah pessoal. Blanco. É assim. Nem parece. É mau. Estava à espera aqui de um Vierrá. E já ia morrendo de susto. Fogo. Não matem do coração. Ok. Nova dupla de centrais. Com Rudiger e Blanco. É uma coisa que vou ter de averiguar. Digam aí o que é que acham da carta do Blanco. Se já testaram. Se é boa. Se não é. Para eu também ter uma noção. 90 de defesa. 85 de físico. Ok. Uma carta ali para aumentar a velocidade. Não seria mal pensado. Pronto. É uma coisa que vou ter de ver. Mas pronto. Acho que foi fixe o vídeo pessoal. Esta forma de vos apresentar. Eu estava muito nervoso. Nesta parte. Muito nervoso mesmo. Ainda estou aqui a tentar descontrair mais um pouco. Mas fica-se por aqui mais um grande vídeo no canal. Para mim foi um dos melhores vídeos que eu já gravei. Com mais emoção sem dúvida. Portanto. Acho que depois disto. Tenho de bater mesmo os 25 likes. Para não sair mais. Ok pessoal. Mas pelo menos os 25 likes. Portanto. Não se esqueçam de deixar o vosso fortíssimo like. De subscrever o canal. Ativar as notificações. E pronto pessoal. Fica por aqui o vídeo. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo.